A CIDADE NO BRASIL Demonstration CARTA 嗨, é porque muito grande шеiro dizendo que está bem na polícia Olha que este não morre! E aí Se este exercício agora, nós perdemos o disco para gravar o autor Já vai em dois minutos Não tem problema, não é o que está aqui? Viu? É o que está? Está interrompido Porque está aqui o estroféreo, não é o que está aqui? Não, está aqui o estroféreo A apresentação do estroféreo A apresentação do estroféreo A apresentação do estroféreo Mas, veré que acho que não dá Não dá para ver isso A apresentação do estroféreo A apresentação do estroféreo Não sei De vez de 5, 3 minutos Está para precisar para gravar Aqui quer dizer que é isso Vai ser gente Depois pela vida Não me perca as penas da profundidade Porque nós Trabalhamos Vamos só travar aqui na frente Atenção! 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 Temos que ver! Espeita a pôr a palata em cima do outro! Bom rapaz! Ah, logo disso tem que fazeres uma outra vez. Também o sapato não ajuda, não é? Esta merda é o que a sair da TV tem. Só não faz trocas. E não tira cafés. Agora o Bicho, pode ir para frente. Para esquerda, para esquerda, para esquerda. Já vai perto de um minutinho aí. Agora temos que ir para antes de ter que levar. Agora vai, André. Vixe, vai gritando. Ainda há um cara de serviço. Agora o Bicho ficou contra aí, passa abaixo a casa. Ainda há um cara de dentro. Vai no carro. Vamos lá! Isso! Isso! Vai, vai! Vamos aqui. Estamos a gravar o cartão. Estamos a gravar o cartão. Mas temos muitas superfícies. Seis minutos. Seis minutos. Por meio ainda dá-lhe não dá, pois isto fica em MP4. Vou escutar para as encostas. Mas MP4 já está completo comprimido, acredito. Mas comprimido com isso aí, acaba de ficar com mais tamanho por causa do zíper. Só faltava aqui um tripé. Já viste pousado? Não. Pes de pílulas. Já te parás com que tem algum tripé de trigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL